Fala galera linda do meu coração Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim Deixem isso aqui, então já pode seguir lá Já pode deixar um like, um comentário Que eu tô sempre respondendo os comentários De vocês, e hoje meus amores Eu estou aqui Animada, porque teremos Neste canal maravilhoso Uma trollagem 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 Eu sei que vocês amam Eu também amo demais E é claro que tudo que eu puder Fazer de trollagem neste canal Eu vou fazer, porque eu adoro Eu adoro ver reação Das pessoas, eu adoro saber Das coisas das pessoas não saberem E o mais legal de tudo é que isso acontece com vocês Também, porque vocês sempre estão sabendo que é uma trollagem E a galera não Então vocês também pegam a reação de surpresa Junto comigo Ultimamente eu trolei Júlia e Molina Trolei as Marias do Eu, Você e Nós Trolei a Maria Clarinha Trolei o Joãozinho E hoje eu estou aqui Pra trollar vários Youtubers de uma vez só Como vai acontecer essa trollagem Estamos em quarentena Muita gente aproveitou Pra fazer cirurgia Uma galera fez lipo Outra galera fez Rinoplastia Eu vi muita gente Que realmente aproveitou esse tempo Já que a gente está sendo Obrigados a ficar em casa Pra fazer cirurgia Eu mesma não fiz nada Aproveitei minha quarentena Pra que? Pra gravar bastante pro canal Porque eu não fiz nada estético Não fiz nenhuma cirurgia Mas Na trollagem de hoje Eu vou fazer Como assim Carol? Vai fazer uma cirurgia? Na realidade eu não vou fazer a cirurgia Mas eu vou fingir que eu fiz Uma rinoplastia no meu nariz Observação Eu amo meu nariz Eu nunca faria rinoplastia Nunca Diga nunca Mas nesse momento eu não faria Mas é essa mesmo A reação que eu quero pegar Das pessoas Tipo assim Por que tu fez isso Caroline de Jesus? Entenderam? Então antes de tudo Eu já quero deixar claro Não fiz a cirurgia Não fiz a rinoplastia O meu nariz Veio de mamãe Mas Não tenho absolutamente Nada contra Quem quer fazer Eu sou super a favor De que as pessoas Têm que fazer O que lhes deixa feliz Não é mesmo? E se é uma coisa Que atrapalha Que incomoda a pessoa Ela está no seu livre Arbitro de fazer Arbitro 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 Enfim Bora fazer uma maquiagem Eu comprei vários esparadrapos Comprei várias coisas Para fazer aquela coisa assim Que fica na gigantão Assim Com vários roxos E várias coisas De quem realmente faz a rinoplastia E depois Eu vou ligar Para as minhas amigas Youtubers Para ver Qual vai ser a reação Se elas imaginavam Se elas não imaginavam Acho que não imaginavam Porque tipo assim Nem imaginavam Como é que elas vão imaginar Mas enfim Para a gente ter essa reação E tem outra coisinha Que eu pensei Olha a louca aqui Estou aqui deitada No meu sofá Vou pegar a minha câmera E eu vou tirar uma foto E depois eu vou mexer lá No Facetune Para fazer o nariz Bem empinadinho Para se alguma delas Pedir o resultado A gente vai ter feito Então ó Tirei uma foto Aqui de perfil E aí agora Vou deixar O nariz Bem arrebitadinho Para tentar mudar O máximo Do meu Tipo uma coisa Mais assim Apontadinha Sabe Assim Será Gente Achei muito bom Ó O antes E o depois Eles literalmente Uma rinoplastia Um narizinho Bem pontudinho E aí eu vou ter Essa foto Para mostrar Para elas Então agora Vamos para a parte Artística Do negócio Não é mesmo Peguei ó Várias gases Paradrapo E Uma caixa Cheia de make Coisas escurinhas Assim sabe E eu acho que tem que fazer Bem vermelho Bem roxinho Assim Como se eu tivesse feito Tipo hoje de manhã Já estivesse ficando Bem roxinho Não sei por onde começar Gente Agora que eu me liguei Que eu simplesmente Comprei gases Para tipo assim Doze cirurgias Comprei para Para a cirurgia Para toda a recuperação Recuperação da minha mãe Do meu irmão E do meu pai também Mas enfim Eu vou fazer isso né Assim eu acho Com coisa aqui também E aí a maquiagem Eu acho que fica bom assim Detalhe que eu não estou enxergando nada Com esse negócio aqui Ó Coloquei mais um aqui Para eu conseguir enxergar Não é mesmo E agora Eu vou começar A maquiar Um roxão Aqui para nós No caso Eu não estou enxergando Muita coisa Acho que eu vou ali no espelho E volto Com o resultado Gente Meu olho está sangrando Ai ai Tudo por esse canal maravilhoso Não é mesmo Tcharam Carolina de rinoplastia Rinoplastia Não consigo Não estou conseguindo Nem falar direito Com essa gás Rinoplastia Ó galera Fiz uma maquiagem Que vai até o olho Porque agride bastante Já tive uma amiga que fez Então eu lembro mais ou menos Como ela ficou No primeiro dia Então ó Fiz aqui Sanguezinho no nariz Que dá aquela escorridinha e tal Bem real Eu gostei Achei bom E vocês? Comentem aí se vocês gostaram Se vocês acreditariam Porque agora nós vamos ver Se as nossas amigas youtubers Irão acreditar Então bora ligar pra galera Então galera Bora começar as ligações Vou ligar pra Vi Oi amiga O que você fez? Fiz inoplastia Fiz Amiga Meu nariz está tão Arrebitadinho Não é mentira Fiz amiga Mas por quê? Porque eu quis Está todo mundo fazendo Um monte de coisa Eu quis fazer Ai amiga Arrebitou assim ó Tô parecendo a Michael Jackson Mas você já era arrebitado Ai amiga Mas quis Peraí Por acaso Você tinha tipo assim Algum outro motivo Tipo Respirava ruim Tinha Não Não Sempre respirei super bem Mas tá muito esquisito Amiga Esse curativo Ai amiga Não vale Por quê? Porque não vale Querer trollar Amiga Ai que ódio Tô te trollando Amiga Tô gravando tua reação Mas eu juro por Mentira Mas eu juro por tudo Que eu acreditei Mas tá muito grande Esse curativo Tá né Eu tô tentando diminuir Eu não consigo Mas é que na realidade Você me conhece também Eu acho que tipo assim Você nunca ouviu eu falar de nariz Nem de nada É então Eu nunca ouvi você falando de nada Descorpos É então Eu nunca fui de cirurgia Mas enfim Queria gravar tua reação Amiga Pelo amor de Deus Ai amiga Pelo amor de Deus Mas tá bom Nossa Que susto Ai ai Então tá bom meu amor Tô gravando pro canal Tá Dá um beijo E um oi Oi gente do canal Quem vai trollar mais? É? Quem você vai trollar? A Ana Mosconi A Julie Ai vamos caí Vou tentar ligar pra todo mundo Tá bom meu amor? Beijo Boas gravações aí Saudade Tchau Tchau Então gente Basicamente Vi Caiu Mas não caiu Porque ela caiu de início Depois ela achou estranho O meu esparadrapo Eu vou até dar uma ajeitada Tentar deixar ele mais assim Porque realmente tá muito grande E vou ligar pra Ana Mosconi Oi amiga E aí? A amiga Já aprontou Amiga Fiz rino Deixei meu narizinho Arrubitadinho Rinoplastia Carol do céu O que você aprontou? Meu Deus Amiga Sim amiga Eu vou te mostrar Olha isso Olha o depois Tá muito arrebitadinho Amiga Amiga Mas o nariz Já era perfeito O que você inventou De fazer? Ai amiga Deu vontade Gente do céu Mas por que você fez? Eu não gostava? Gostava Mas ai Sem nada pra fazer Quarentena Ai amiga E pior que eu tinha a respiração Tudo tranquila e tal Mas quis arrebitar Tipo deixar meio Michael Jackson Sabe? Michael Jackson Amiga E como dói Meu Deus do céu Eu tô em choque Eu ia te perguntar isso Depois é demais Tô em choque Tô em choque Eu fiz hoje de manhã Não tô aguentando Por isso que eu tô gravando A reação das pessoas Porque depois eu vou ficar quietinha Aqui tá tipo vermelho É não Tá com sangue Nossa amiga E você fez quando? Fiz hoje de manhã Caralho Por isso que eu já tô gravando A galera Já gravei Porque amanhã eu vou soltar E depois sumir Porque vai ficar tudo roxo Amiga Velho Eu Na minha opinião Eu Assim Juro de coração Achava que você não precisava Você foi feito Amiga Sério Não precisava Mesmo Mas tipo Você fez porque Sei lá Uma vontade sua Só a gente entende Coisas que incomodam É então Então Vai ficar mais linda ainda Né velho Jafi Amiga Mas É brincadeira É brincadeira Eu não fiz não Eu que montei tudo isso Eu não fiz não É zoeira Eu tô fazendo uma trollagem No meu canal Por isso que eu tô gravando Que mundo você tá Pelo amor de Deus Você tá com uns paradratos Mas eu louquei Amiga Você gostou da minha maquiagem Amiga Ficou perfeito Ai ai Eu até dei uma diminuída Aqui porque a Vi Não caiu muito bem Eu fiz com a ViTube E ela Gente Mas esse paradrato Tá muito grande Nossa Eu sou péssima Agora a gente tem tudo Não E agora que eu tô me ligando Que eu tô aqui Morrendo com você A galera Quando faz Não consegue nem mexer a boca Direito No início Sério E eu tô tipo Eu nunca vi Tipo Quem fez Eu tive uma amiga que fez Então deu Nossa Caí Amiga Mas não tem por que você fazer Vamos combinar Eu gosto do meu nariz Tá tudo certo Mas é o que você falou Se faz a pessoa feliz Todo mundo tem o seu direito Exato Tá bom amiga Tô morrendo de saudade de ti Pelo amor de Deus Vamos se ver Logo eu tô em São Paulo Pra gente se ver Tá bom Fechou meu amor Beijo Saudade Tchau Gente Mais uma A Ana caiu Real O oficial E eu amei Que eu mostrei o depois Tá bem arrebitadinho E agora eu vou tentar ligar Pra Julie Molina A Julie é um pouquinho Mais difícil de conversar Porque ela tá sempre Cheia de coisas Mas eu vou tentar chamar ela Dois mil anos depois Gente Já são onze da noite Eu tirei o esparadrapo Fui jantar Fiz um monte de coisa A Julie só me respondeu agora Então coloquei ele de novo aqui Tudo certo Tudo nos conformes Vamos ligar Para a Julie Molina Oi amiga Oi amiga E aí Como você tá Tô toda destruída Amiga Olha Fiz minha rindo Eu tava assim hoje Carol Mentira Por quê? Você tá me trollando Não tá? Mentira A gente gravou o mesmo vídeo Eu não acredito O mesmo vídeo Você tá me zoando Juro amiga Eu gravei hoje Esse vídeo Amiga A gente é muito conectada Não tá Não tá escrito É mentira É mentira É mentira Inclusive eu acabei de colocar Porque eu tava te esperando Há três horas Eu recoloquei Porque eu parei pra jantar E tipo assim Eu pensei que era uma coisa Mó séria Porque você tá me mandando Pensagem desde cedo E eu falei Mano Eu falei alguma coisa Eu tava tipo no trânsito Chovendo Aí eu cheguei Tipo assim Vou ligar pra ela E aí você me atende Você tá assim Amiga Eu não acredito Eu não acredito Você faz o que? Arrebitei o meu nariz Amiga Bem Michael Jackson E com coisa que precisa Né No caso Já não precisa mesmo Não Eu até falei Eu não faria Mas super respeito Né Tipo Temos aquele Mas é exatamente Essa reação Que eu queria pegar Das pessoas Sabe Tipo assim Pra quê Sabe Não Não tem sentido nenhum Eu acho que nem se fosse De verdade Eu acreditaria Só porque tipo assim Seu nariz Já é muito lindo E você gravou hoje Ela já tava na maldade Totalmente Eu já tava Amara Eu não acredito nisso Mas tudo bem Gente Ó Isso quer dizer Isso mostra pra vocês Que a gente não tá copiando O vídeo Uma da outra Que a gente é simplesmente Conectadas Que a gente é conectadas Porque gravar no mesmo dia E eu juro Eu não vi esse vídeo De ninguém Não Ninguém no Brasil Fez esse vídeo Eu tô chocada Eu ainda falei Que fui a primeira No Brasil A gravar Tô chocada Chocada Ó Pra vocês verem Que acontecem essas coisas E o youtuber sofre São muitas mentes Pensando Exato Exato Mas então tá bom Meu amor Você adorou? Eu vou te mostrar o resultado final Sim, te mostro Eu até tenho ele Eu fiz ele No Facetune É mesmo antes e depois Fiz Eu amei Tá bom Eu tava aqui mal pensando Que era uma coisa Mó séria Não, meu amor Desculpa, né Youtuber sendo youtuber Então tá bom, meu amor Beijo Beijo Saudade Tchau Tchau Gente, eu tô simplesmente Chocada Porque ela me mandou mensagem Preocupada Aí eu comentei Que era rindo Ela falou Não acredito Ela só mandou assim Aí quando eu liguei Ela já obviamente Já tinha sacado Ela gravou no mesmo dia O mesmo vídeo Eu tô simplesmente Chocada Mas enfim A comprovação De que a gente Não está copiando Uma da outra Simplesmente A gente teve A mesmíssima Ideia No mesmo dia E gravamos No mesmo dia Mas enfim Meus amores Eu espero Que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Nariz Que eu vou deixar Um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo Amo muito vocês Tchau